É isso aí pessoal, terça-feira, 19 de julho de 2016, estou aqui em Santos, exatamente, canal 3 com a avenida General Francisco Glicério, e vamos dar uma olhadinha aqui, como é que estamos preparativos para a transformação da avenida aqui, né? Vamos ver que aqui era canal 3, aqui tínhamos a continuação do canal, a ponte ferroviária, e agora já temos a pista para carro. Então, o som aqui é um som, lógico, fazendo a obra aqui, né? E a gente vai, vamos chegar ali pertinho da estação, futura estação, Washington Luiz, que é a estação do VLT, que está sendo construída. Notem aqui, já os preparativos para transformar, para surgir, para inaugurar, vamos dizer assim, esta pista da Francisco Glicério, para que, enfim, o VLT passe ali, onde atualmente estão passando os carros, ou seja, no centro da avenida Francisco Glicério. Então, o VLT, aos poucos, as duas, vamos dizer assim, duas linhas já existentes, vão se encontrar, aquela em operação que está em São Vicente, que liga São Vicente até a estação Bernardino de Campos, e a outra parte, que é a parte perto da estação Porto, no Macuco, que ainda não há operação ali, porque não há uma ligação entre a estação Porto e a estação, a futura estação Conselheiro Neves, que ainda nem, nem ainda está sendo construída. Mas, fechando o circuito, tudo vai ficar mais fácil. Então, aqui, olha, aqui já temos a pista pronta para os carros. E o VLT, as obras ali, vão sendo feitas. Claro que eu já mostrei vários aspectos daqui, né, em vários momentos da avenida. E agora, aqui, já temos uma finalização. Vou atravessar aqui. E vou tentar chegar ali, só para chegar pertinho da futura estação Washington Lewis, que vai surgir ali. Vamos aqui. Como já há a pista do lado direito e também a pista pronta, aí já pode se instalar dos trilhos, né? E aí, já temos aí a moldura da estação Washington Lewis, que é a futura estação aqui no Canal 3. E assim, o VLT vai chegando perto da sua conclusão, né? Acredito que até o final de 2016. Espero que tudo corra certo. Está aqui, olha, plataforma pronta. Trilho já chegando também. E logo, logo, vão colocar a cobertura para assim surgir a estação Washington Lewis, aqui em Santos. Falando sobre o VLT da Baixada Santista neste dia 19 de junho de 2016. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.